Para vocês como é feito para se criar o e-mail institucional arroba grade.ufsc.br Vamos acessar o portal através do endereço idufsc.ufsc.br Será direcionado para o sistema de autenticação centralizada e o mesmo sistema de acesso à plataforma Moodle para os custos oferecidos pela UFSC. Exemplo, posso utilizar a minha matrícula e a senha que utilizo para acesso ao Moodle. Será exibida uma mensagem de aviso que consta de que o nome de usuário poderá ser utilizado para entrar em sistemas e serviços institucionais e que poderá ser alterado posteriormente. Confirme. Daí você poderá proceder para a montagem do seu nome de usuário. A recomendação é de que se faça nome e sobrenome. No meu caso, este. Verifique a disponibilidade. No meu caso, está disponível para registro. Se não, você poderá limpar e fazê-lo de outra forma. Por exemplo, desta outra forma. Verificar a disponibilidade. Também está disponível. Farei através da recomendação que se pede, que é o nome e sobrenome. Clicar em registrar nome de usuário. Você será direcionado para outra página, que é a página dos serviços disponíveis. Um desses serviços é o de e-mail. Clique em e-mail. E em seguida, opte por Feito isso, clique em Criar conta e foi efetivada a criação da conta nome.sobrenome.grade.ufisc.br E aí